Nas últimas três edições, a Copa Libertadores foi decidida somente entre clubes do Brasil. Primeiro em 2020, entre Palmeiras e Santos, depois em 2021, entre Palmeiras e Flamengo, e finalmente em 2022, entre Flamengo e Atlético Paranaense. Mas, no próximo sábado, dia 4 de novembro, teremos, depois de algum tempo, uma final entre um time brasileiro e um time argentino. E além da conquista da glória eterna, Fluminense e Boca Juniors também vão entrar no gramado do Maracanã, defendendo a Confederação Brasileira, a CBF, e a Associação de Futebol Argentina, a AFA. Mas você sabe me dizer quem tem mais títulos nesse duelo aí? Quem venceu mais esse embate entre times brasileiros e times argentinos em finais de Libertadores? Eu te conto nesse vídeo aqui. Vou tentar resumir pra esse vídeo aqui não ficar muito longo, já que foram muitas finais. Quinze é o total. Primeira final entre brasileiros e argentinos aconteceu em 1963. Santos do Pelé derrotando Boca Juniors. Detalhe aqui que o Santos já tinha sido campeão na edição anterior. E o primeiro jogo no Maracanã, o Santos jogava grandes jogos aqui no Rio, às vezes no Pacaembu. O Santos venceu aí o Boca por 3x2, com dois gols do Coutinho e um do Lima. E os gols do Boca foram dois do Sanfilippo. E aí, a partida da volta na bomboneira, caso o Boca vencesse, teria que ser marcado um jogo extra, decisivo em um lugar neutro, como acontecia naquela época. Mas aí, o Santos foi lá e virou o jogo pra cima do Boca Juniors. Chegou a estar perdendo por 1x0 com o gol do Sanfilippo. E com gols do Coutinho e do Pelé no finalzinho do jogo, além de derrotar o Boca na bomboneira, se tornou o primeiro brasileiro campeão da Libertadores. No caso aqui, foi bicampeão. E nesse primeiro embate, Brasil 1x0. Depois, só em 68, que o Estudiantes enfrentou o Palmeiras. E o Palmeiras teve muitas dificuldades no caminho nessa Libertadores aqui, hein? E na semifinal, ele teve que enfrentar o Penharol, a maior potência do futebol naquela época, junto com o Santos, né? Aqui do nosso futebol. Enquanto o Estudiantes eliminou o Racing. Na final, cara, o Palmeiras perdeu por 2x1 em La Plata, venceu por 3x1 no Pacaembu. Naquela época, não tinha esse negócio de critério gol fora, muito menos, né? Não tinha também esse negócio de diferença de gol, senão o Palmeiras seria campeão. Tiveram que marcar um jogo extra no centenário de Montevideo. E o Estudiantes venceu por 2x0, 1x1, duelo entre Brasil e Argentina. O desempate veio em 74, quando o Independiente derrotou o São Paulo. Mas no primeiro jogo no Pacaembu, com gols do Pedro Rocha em Mirandinha, e um aí do Sadio Trato para o Independiente, o São Paulo venceu por 2x1. E aí, a Vejaneda, Independiente venceu por 2x0, com gols do Boquini e do Balbuena. E o jogo extra foi marcado para o Estádio Nacional de Santiago, no Chile. E lá, o Independiente venceu por 1x0, 2x1 para os Hermanos. A partir daí, começa a ficar mais frequente o duelos entre clubes brasileiros contra clubes argentinos em finais de Libertadores. Em 76, o Cruzeiro pegou o River Plate, meteu logo 4x1 no Mineirão, com gols do Nelinho, do Valdo e 2x0 do Palinha. E o River fez com o Mass. E aí, na volta, o River Plate venceu por 2x1 no Monumental de Nunes. Não tinha ainda esse negócio de diferença de gols, então teve que ser marcado um jogo extra do Estádio Nacional de Santiago. O Cruzeiro venceu o River Plate por 3x2, se tornou campeão, foi o primeiro título de Libertadores do Cruzeiro, e empatou o duelo em 2x2. Mas no ano seguinte, em 1977, estava o Cruzeiro lá de novo, para enfrentar o River... não, para enfrentar o Boca. Se o River não suportou ao Cruzeiro no ano anterior, o Boca, maior rival do River, conseguiu bater o Cruzeiro, venceu por 1x0 na Bombonera, perdeu por 1x0 no Mineirão, com gol do Nelinho, ficou no 0x0 no jogo extra no Centenário de Montevideo, e o Boca levou a melhor nos pênaltis, 5x4. E até aqui, 3x2 para os hermanos. Demorou um pouquinho para o Argentino e o Brasileiro voltar a se enfrentar na final da Libertadores. Isso aconteceu em 1984, quando o Grêmio, que tinha sido campeão em 83, enfrentou o Independiente, o time que é rei de Copas, e falar nisso, o Boca pode igualar esse ano aí. Com sete conquistas, o Independiente venceu o Grêmio no Estádio Olímpico por 1x0, com gol do Buru Thiaga, ele mesmo. E na Vejaneda, 0x0, Independiente campeão, Argentina 4x2 em cima do Brasil. 1992, aqui entra a era São Paulo. Anos 90, os brasileiros chegaram em várias finais, praticamente todas elas, de Libertadores. E a primeira foi aqui, em 92, contra um argentino, quando o São Paulo pegou o New Zodibós, perdeu lá em Rosário, no Gigante do Arroíto, com gol do Berizzo. E no Morumbi, venceu por 1x0, com gol do Raí. E aí, cara, o jogo foi para os pênaltis, e o primeiro título de Libertadores de São Paulo foi daquele jeito. O Ronaldão chegou a perder um pênalti para o São Paulo, mas aí o Berizzo, o Mendoza e o Gamboa desperdiçaram suas cobranças. O herói foi o Zete, e o São Paulo conquistou e diminuiu um pouco essa diferença entre brasileiros e argentinos, e agora está 4x3. Em 93, o São Paulo venceu a Católica, que é do Chile, então não conta, mas em 94, o São Paulo, que é o único time brasileiro a chegar em 3 finais de Libertadores consecutiva, pegou o Vélez-Sarsfield, do Chilavé, perdeu por 1x0 no Rosé Almofitani, lá em Buenos Aires, com gol do Assádio, venceu por 1x0 no Morumbi, com gol do Miller, e se em 92, ganhou o Rosário nos pênaltis, no Morumbi, dessa vez perdeu no Morumbi, nos pênaltis para o Vélez-Sarsfield. E o Palinha perdeu logo na primeira cobrança, foi o único que perdeu, e ali o Vélez emperrou o tricampeonato do São Paulo, e colocou os argentinos na frente nesse duelo 5x3. Vamos dar sequência aqui, os brasileiros chegaram em várias finais, mas nenhuma contra a Argentina a partir daí, só no ano 2000, mas antes de entrar nesse novo século, eu te peço, se estiver gostando desse vídeo aqui, deixe aquele like maneiro, ele é esperto, se inscreva no Planeta Futebol Clube, e se você não é inscrito aqui no canal, acione o sino das notificações, que é muito importante isso, assim tu vai receber os conteúdos que eu posto, e estou postando aí praticamente todos os dias. E também já te faço o convite, clica no link que eu vou deixar lá na descrição desse vídeo, para você conhecer as nossas outras redes sociais, estamos até aí no ex antigo Twitter, mas tem também TikTok, Quai, Facebook, além do Instagram, e esse link vai ficar lá na descrição, não esquece não, dá a moral lá. Entramos no novo século, no ano 2000, só que em vez dos brasileiros empatarem desse duelo, se aproximarem, os argentinos, por causa do Boca Juniors, que está aí de novo na final de 2023, ampliaram larga vantagem sobre nós. Primeiro jogo em 2000, Boca e Palmeiras, Pomponeira 2x2, dois gols do Arrua Barrena para o Boca, um gol do Pena e do Euler, 2x2, Morumbi, Palmeiras tinha sido campeão em 99, jogando no Palestra Itália, contra o Deportivo Cali nos pênaltis, e essa final foi no Morumbi, poderia ter deixado lá no Palestra Itália, levaram a final para o Morumbi, ficou 0x0, mas aí dessa vez não deu não, nos pênaltis o Palmeiras perdeu, Asprila e Roque Junior foram os perdedores, e o Boca ampliou a vantagem dos argentinos, 6x3. Mas como se não bastasse, o Boca que dominou todo aquele início dos anos 2000, venceu a final de 2001, mas contra o Cruz Azul do México, então não tem nada a ver com o nosso vídeo aqui, aí em 2003 pegou o Santos, que tem tudo a ver com o nosso vídeo aqui, e o Boca deu o troco lá dos anos 60, venceu na Bomboneira 2x0, dois gols do Delgado, foi ao Morumbi, também bateu o Santos aí, que fez o gol com o Alex, mas o Tevez, o Delgado e o Schiave marcaram os três gols, Boca campeão incontestável, venceu na Bomboneira, venceu no Morumbi, e ampliou a vantagem para os argentinos para 7x3, e calma que essa vantagem vai ampliar mais ainda, porque de novo o Boca Juniors estava lá, dessa vez em 2007, para enfrentar o Grêmio, 3x0 na Bomboneira, Palácio, Riquelme, e um gol contra do Patrício, já definiu logo, aliás, cabe uma observação aqui, o Boca, toda vez que enfrentava os brasileiros em finais, pelo menos essas últimas aí, definia a parada em casa, para fora de casa, no caso aqui no Brasil, segurar, e fazer o que eles bem sabem fazer, que é catimbar, e dominar, como fizeram aqui em 2007, que além da catimba, eles tinham o Riquelme, meu Deus do céu, cara, o Riquelme na volta no antigo estádio olímpico, em Porto Alegre, fez uma das melhores partidas, já falei, não canso de falar isso, o cara era um gênio, para mim, um dos melhores que eu vi jogar, ele definiu, tanto lá na Bomboneira, quanto na vitória de 2x0, em cima do Grêmio, em Porto Alegre, marcando os dois gols, e os argentinos ampliavam, muito por conta do Boca, para 8x3, e como se não bastasse, entramos em 2009, Estudiantes e Cruzeiro, e os argentinos aumentaram mais ainda, em La Plata, 0x0, e no Mineirão, mais um título perdido, aqui para o time brasileiro, para o time argentino, aqui no nosso território, dessa vez foi cruel, se não foi o pior, foi um dos piores, porque no Mineirão, o Henrique marcou 1x0, e o Cruzeiro, era um dos melhores times do Brasil, naquele ano ali, esse gol no segundo tempo do Henrique, praticamente, deu título ao Cruzeiro, era só administrar, mas os argentinos entraram na mente, dos mineiros, dos cruzeirenses, e viraram, no final do jogo, com gol do Fernandes, e do Bocelli, e Estudiantes do Verão, conquistavam um título impressionante ali, e aumentava essa vantagem, para 9x3, para os irmãos, e aí as coisas começam a se equilibrar, quando os brasileiros, começam a se impor mais, e aí em 2012, o Boca chega na final, para enfrentar o Corinthians, lembra, sempre o primeiro jogo na Bomboneira, o Boca definia a parada, para segurar aqui no Brasil, só que dessa vez aqui, foi diferente, porque lá na Bomboneira, o Tite Malaco, como sempre, segurou o Boca, até o finalzinho, tomou o gol do Roncalha, mas aí ele colocou um trunfo, chamado Romarinho, e ele com uma cavadinha, empatou o jogo, e deixou os argentinos, meio fora da zona de conforto aí, mas era bom ficar de olho, porque o Boca adorava, comemorar títulos da Libertadores, aqui no nosso território, mas dessa vez foi diferente, no Pacaembu, com dois gols do Emerson Sheik, o Corinthians conquistava, só a primeira Libertadores, acabava com essa cena aí, de brasileiro perder para a Boca, aqui no Brasil, será que em 2023, isso vai voltar a acontecer, ou o Fluminense, vai enterrar esse fantasma, e diminuiu essa vantagem, para 9x4, ainda assim, era uma larga vantagem, que foi diminuindo aí, com o passar do tempo, agora com o Grêmio, em 2017, quando enfrentou o Lanús, e olha, o Grêmio estava passando o tratom, em geral, naquele ano ali, no ano anterior, o Grêmio do Renato, mas a final foi bem dura, no primeiro jogo, o gol da vitória do Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, do Cícero, foi no finalzinho do jogo, já que o Lanús amarrou até o final, uma catimba absurda, mas o Grêmio conseguiu essa vitória, e lá na Argentina, em cidade do Lanús, lá na Grande Buenos Aires, o Grêmio, na verdade, facilitou as coisas, com gols do Fernandinho, e um golaço do Luan, logo no começo, e praticamente, já botou a mão na taça, o Sandy diminuiu para o Lanús, mas não deu não, hein, Grêmio, tricampeão da Libertadores, e diminuiu a vantagem para a 9x5, e essa vantagem, foi diminuída mais ainda, com a última final, entre brasileiros e argentinos, que aconteceu lá em 2019, uma baita de uma final, eu já fiz um vídeo aqui, falando sobre as maiores finais da Libertadores, se você não viu ainda, é esse aí, a thumbnail, vou deixar o link, vou deixar como sugestão, no final do vídeo, e olha, essa final aqui, foi uma das melhores, e o Mengão, né, o Mengão, virou esse jogo, no finalzinho, lá na primeira final única, da história da Libertadores, no Nacional de Lima, o Santos Borre, marcou 1x0 para o River, já aconteceu essa final aqui, 300 vezes no canal, e você já viu, é recente, né, e o Gabigol, virou com dois gols ali, Flamengo, bicampeão da Libertadores, depois se tornou tri, mas aqui, o que importa, é contra times argentinos, diminuiu a vantagem, que está assim, em 15 jogos, Argentina 9, Brasil 6, e agora, teremos o Tiratema, em 2023, aqui no Maracanã, entre Boca Juniors, e Fluminense, o capítulo final, quem vai levantar, essa taça da Libertadores, quem vai conquistar, conquistar a glória, a Eterna, deixa a sua opinião, aqui embaixo, nos comentários, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, desse vídeo, valeu, e até a próxima, fica ligado aí, e sábado, tem a grande final. Tchau, 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 Obrigado.